Abraão Abraão estava só Ele não te conhecia Ele nem imaginava Que o Senhor escolheria Um homem limitado Pelo tempo, pela idade Para ser abençoado Sobre muitos exaltado Abraão estava só Ele não te conhecia Ele nem imaginava Que o Senhor escolheria Um homem limitado Pelo tempo, pela idade Para ser abençoado Sobre muitos exaltado Deus chama Abençoa E depois Multiplica Deus chama Abençoa E depois Multiplica Abraão estava só Ele não te conhecia Ele nem imaginava Que o Senhor escolheria Um homem limitado Pelo tempo, pela idade Para ser abençoado Sobre muitos exaltado Deus chama Abençoa E depois Multiplica Deus chama Abençoa E depois Multiplica Eu vou adorar Eu vou parar de sofrer Pelo que aconteceu Vou adorar Vou adorar Eu vou parar de chorar Pelo que ainda vai chegar Vou adorar Vou adorar O que de Deus é gerar O que de Deus é gerado Nunca pode ser tocado Pois conserva-se a si mesmo E pelo mal É respeitado E esta é a vitória Que vence o mundo Que vence o mundo Que vence o mundo A minha Deus E o México A minha fé Pois maior Que o testemunho Dos homens da Terra É o testemunho De Deus É o testemunho De Deus É o testemunho De Deus É o testemunho Deus chama, abençoa e depois multiplica Eu vou parar de sofrer pelo que aconteceu Vou adorar, vou adorar Eu vou parar de chorar pelo que ainda vai chegar Vou adorar, vou adorar Vou adorar, porque Abraão se fortaleceu glorificando a Deus Eu vou, eu vou, vou adorar Vou adorar, vou adorar Vou adorar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou adorar